Na noite dessa quinta, inclusive, moradores de São Miguel, aqui na nossa Biguassu, encontraram um corpo na praia. A suspeita de que seja, né, do jovem que se afogou lá na quarta-feira. O Cleiton Ramos vai trazer os detalhes na tela do IBGE. Vamos lá. Praia é sinônimo de lazer, mas em alguns casos o significado pode ser outro. Água no umbigo, sinal de perigo. E isso é comprovado em uma triste estatística. A cada 90 minutos, um novo caso de afogamento é registrado no Brasil no verão. E Santa Catarina faz parte deste relatório. Em três dias, foram três afogamentos com dois óbitos. Um em Canasvieiras, no dia 24 de dezembro. E o outro no dia 25 em Biguassu. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima natural de Porto Alegre estava jogando futebol com um primo e entrou no mar para buscar a bola. O seu Jorge mora em frente e presenciou todo o ocorrido. Como é que foi naquela situação? O senhor estava ali acompanhando. Como é que foi? Não, o segundo era assim por volta de umas três horas da tarde. Estava a bola caindo na água e eles foram pegar a bola. Em dois. Um mais no fundo e o outro por fora. Ele entrou novamente na água, pegava a bola e não conseguiu. Deu três, quatro abraçadas e já sumiu. Apesar de ser considerado uma praia tranquila, o balneário de São Miguel registrou o segundo óbito em dois anos. Na temporada de verão de 2018, um jovem morreu ao mergulhar deste trapiche. Mesmo com o salva-vidas do Corpo de Bombeiros fazendo um trabalho de fiscalização e informando dos perigos, muita gente acaba ignorando os avisos. A corporação segue fazendo a sua parte. A gente tem um lema na corporação que prevenir é salvar. Então, partindo do princípio que a gente faz a prevenção e o banhista respeita a prevenção, é possível prevenir afogamentos.